Os alimentos embutidos estão presentes na mesa de muitas pessoas, só que nem todo mundo para para pensar sobre os riscos que esses produtos trazem para a nossa saúde. Em Aracatuba, vereadores discutem a possibilidade de tirar esses alimentos do cardápio dos alunos, já que é na escola que muitas crianças passam o dia e fazem pelo menos duas refeições. A presença garantida no cardápio das escolas municipais, os alimentos embutidos como linguiça, salsicha, peito de peru, presunto, mortadela, faz sucesso entre as crianças. Mas entre os pais, a opção alimentar de produtos processados está longe de ser a ideal. Os embutidos contêm muito químico, né? E o que dizem que os embutidos da câncer, e geralmente na minha casa, eu não gosto de salsicha, ele ama salsicha. Eu não gosto de salsicha. Se ele falar salsicha, ele dá pânico. Entre macarrão e uma salsicha, e uma salada de brócolis com chuchu, com frango desfiadinho, você prefere qual? Macarrão. Macarrão com salsicha? Por quê? Porque sim. É certo que os alimentos embutidos estão na mesa de muitos brasileiros, e nas escolas também. Os embutidos agradam o paladar infantil, só que eles carregam mais gordura saturada do que a versão natural, o que pode vir a provocar o aumento do colesterol e o risco de doenças cardiovasculares. Os embutidos contribuem muito para isso, por conta do excesso de sódio, o excesso de conservante, o excesso de corante, que tem aumentado bastante o consumo, né? Boa parte das crianças passam meio período nas escolas, e é onde consomem o café da manhã e o almoço, o que mostra a importância dessas instituições na formação alimentar das crianças. Muitas crianças, muitas nessa cidade, têm a sua melhor alimentação na escola. Se ali é o melhor momento delas de alimentação, é necessário que ali elas tenham o melhor alimento possível. Segundo o vereador, a maioria dos pais gostaria de deixar que os filhos consumam esses produtos. A ideia de Lucas Anatta é vedar a oferta desses alimentos em ambiente escolar. O projeto foi protocolado na Câmara para abrir as portas e discutir o tema. Vou abrir a discussão, porque algumas pessoas me questionaram. Ah, é o cachorro quente, numa festinha e tal. Então isso tudo, eu gosto de debater. Eu sei que tem vereadores contrários ao projeto, mas eu quero ouvi-los qual é o contrário. Porque de duas, uma. Ou eu vou entender que eu estou errado ou eu vou ter mais certeza ainda da minha convicção. Os especialistas alertam que as crianças não estão só ficando gordinhas, estão ficando mais doentes também. E o consumo de alimentos industrializados é um dos grandes culpados. A gente não pode desconsiderar que são hábitos acumulados durante toda a semana. Então, ah, eu como uma salsicha na escola no meio da semana. Mas e no final de semana? Na festinha dos amigos? E no lanche? Então, assim, é multifatorial. Mas se a gente conseguisse trabalhar uma alimentação adequada dentro das escolas, para deixar realmente isso para o final de semana, para uma vez na semana, já ajudaria bastante. E em Birigui a situação é semelhante. O vereador Fabiano Amadeu apresentou um anteprojeto ao prefeito para que seja vedada a distribuição na rede pública de ensino de alimentos embutidos. O assunto deve ser discutido nas próximas semanas.